Oi, oi, seguimores! Tudo bem por aí? Aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. E hoje eu tô aí iniciando o primeiro vídeo dos 18, né? O primeiro tapetinho dos 18 tapetinhos aí da minha mega encomenda na cor rosa chá. E sim, eu fiz um suspensezinho aí mostrando apenas o bico pra vocês, que eu quero ver qual vai ser a reação de vocês. Então, quando vocês virem esse vídeo, não esquece de colocar aí nos comentários a sua reação quando você viu o tapete completo. Então, tá pronta? Vamos lá? Vou mostrar, hein? Olha, gente, que tapete lindo! Eu tô apaixonada. E aqui eu utilizei combinações de bordô com rosa chá. E ficou muito bonito, gente. Eu achei que combinou super. Olha desse ângulo, gente, como ele tá lindo. Tá muito bonito mesmo. E como eu falei aí, eu utilizei aqui todos os meus materiais. São numeração 6. São fios da B&B. E são materiais que eu comprei na loja da Shopee ESM Variedades. Inclusive, essa minha etiqueta aí que vocês estão vendo, eu também comprei na Shopee, na loja Recorte. Ai, gente, vocês viram minha toquinha, né? Não liga, não. É na loja Recorte da Shopee. E o link dessas duas lojas e das outras lojas que eu já comprei aqui no meu canal, eu deixo aí pra vocês na descrição desse vídeo. Que é o link da minha coleção da Shopee, tá bom? Pra vocês estarem comprando. Pra vocês acessarem a descrição da Shopee, a descrição desse vídeo, basta vocês clicarem aí no título do vídeo que vai abrir uma abinha aí embaixo, que é a descrição do vídeo, tá bom? E lá tem minha coleção da Shopee. Lá vocês vão encontrar essas lojas e as outras lojas que eu já comprei aqui. E quando vocês estiverem comprando, gente, não esquece de comentar que vocês vieram aqui do meu canal, o canal Camila Atelier, que aí vai que a gente consegue aí uma parceria, né, gente? Então, gente, aqui eu utilizei a minha base de florzinhas, com três florzinhas, na cor rosa chá. Se eu não me engano, a numeração é 20. Passei o meu verde abacate, numeração 38. Passei aí duas carreirinhas no cru, duas carreirinhas no bordô, uma no rosa chá, uma no cru, uma no bordô. A minha carreira fechada e as duas primeiras de bico, também no cru. E a última do bico aí, no rosa chá, e ficou esse espetáculo, gente. Se eu quisesse vender agora pro Natal, essa combinação de cores sairia bastante, tá? Sairia muito mesmo, porque é uma combinação de cores aí, bem chamativa, principalmente pro Natal, né, gente? Eu já fiz dela aí nas outras cores, tanto no bordô, quanto no azul. Porém, nesse rosa chá, eu achei que ficou tão bonito, tão incrível, que eu super amei. E eu tô morrendo de vontade de ficar com ele pra mim, porém, vou estar entregando ele pra minha cliente ainda hoje, tá bom, gente? E, gente, esse modelo é o modelo Raimunda, com base de florzinhas. Eu deixo o link dele aí na descrição pra vocês poderem estar assistindo a videoaula, tá? Pra vocês poderem fazer também e vender bastante. Pra mim aqui é o modelo mais econômico que eu tenho. E vocês conseguem perceber que é o Raimunda, por causa desses relevinhos aí, ó, que nós temos nas trocas de cores, tá bom? Esse relevinho aí é o que dá todo o detalhe desse tapete. Olha só que lindeza, gente. Como tá lindo esse tapete. Gente, esse tapete, ele mede aí 50 por 40 e também pesa em média 150 gramas. Saiu aí pra minha cliente no valor de atacado pra revenda, que é 15 reais, porque ela comprou mais de 10 unidades. Então, já saiu no valor de atacado pra revenda, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado dessa combinação de cores. Não esquece de comentar aí embaixo o que você achou dessa combinação de cores, porque eu estou apaixonada do quão lindo ele ficou, tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o seu gostei, de compartilhar esse vídeo com uma amiga e também de se inscrever se não for inscrito, tá bom? Um beijão aí e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!